Olá a todos do canal Mundo Natural, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Lucas Cruz e hoje quero mostrar aqui para você que dá para cultivar sua hortaliça e sua frutífera em um pequeno espaço. E o melhor de tudo isso, usando materiais reciclados. Isso mesmo, com materiais reciclados. Sabe aquela garrafa pet que você jogaria fora? Você pode estar usando ela, fazendo uma horta na vertical. Aqui nessa pequena horta na vertical, com garrafa pet, dá para você ter aqui uns temperos que eu acho que toda dona de casa usa. Eu acho que você também, que é dono de casa, que cozinha, você que cozinha, como eu, gosto também. Dá para plantar coentro, salsinha, hortelã miúdo. Então, o canal Mundo Natural quer trazer essa ideia de que dá para você cultivar sim e ter seu alimento verdadeiramente orgânico, a sua fruta inteiramente orgânica para seus filhos. Mas, para não esquecer, desde já eu peço a você que não é inscrito, que está chegando agora, a estar levando essa ideia de cultivar o seu pequeno alimento, seja hortaliças e frutíferas, em um pequeno espaço, porque o que mais falam é que não tem, não implantam, porque não tem espaço. E também pelo consumo de água. Você que tem o desejo, mas nenhum desses dois motivos, não é o consumo de água, nenhum espaço, mas às vezes não recebe a quantidade do solar que a planta necessita, Você pode estar fazendo uma ordem na vertical, colocando em um lugar suspenso. O que só a hora precisa? Apenas de 3 a 4 horas de sol por dia. Ela já vai desenvolver. Como vocês podem ver aqui. Aqui eu tenho umas mudinhas de pepino. Ela fica aqui. Vou estar mostrando aqui para vocês agora, melhor, o pequeno espaço que eu tenho. E como eu estou fazendo para ter as minhas plantas que eu gosto. Tenho um tempo sem água, mais ou menos uns dois meses, e com isso, todas as minhas plantas que eu tinha, como curva, alface, rúcula, coentro, todas elas morreram, não resistiram. Graças a Deus eu fiquei com algumas frutíferas lá, como o pé de banana, que está com o lindo cacho, rumã, acerola, seriguela. Então, um pé de manga. Graças a Deus que está na frente, as frutíferas conseguiram se manter, assim como o pé de uva que eu tenho aqui, que está no seu melhor momento, no momento dos cachos. Estão apontando vários cachos. Vou estar mostrando para vocês depois. Por isso eu peço a você que se inscreve, para que a gente possa estar nos ajudando. Assim como você tem uma ideia, pode estar deixando nos comentários, deixando seu feedback para nos ajudar. Porque o que nós queremos não é apenas ensinar, nós queremos aprendermos a cultivar ainda mais o nosso próprio alimento em casa. Isso mesmo, o nosso próprio alimento em casa. Porque se você for analisar, as grandes empresas, os grandes produtores, eles necessitam de uma grande escala de produtos para entregar no mercado. E com isso é onde é que vai a grande quantidade de venenos, que é adubado o terreno, para germinar rápido. Assim também como os produtos que é jogado, os inseticidas. E todo esse produto, nossos filhos que estão ingerindo, a gente próprio, e um dia a gente vai pagar essa conta. Por isso eu criei esse canal. Exatamente para isso. Por achar um mecanismo de levar a ideia para as pessoas de que é muito melhor você cultivar o seu próprio alimento em casa, de forma simples. Eu vou estar mostrando aqui para vocês que eu uso vários materiais recicláveis que naturalmente iriam para o lixo. Eu estou pegando e estou plantando. Aqui basicamente, eu plantei ontem, estou fazendo mudas, para depois estar levando para um lugar definitivo. Já tem umas mudas de tomate ali, vou estar mostrando, que já estão em desenvolvimento maior, assim como o que eu tenho lá na frente, que já está florindo. e isso me deixa bastante feliz. Vou estar mostrando para vocês agora. Como vocês podem ver, aqui eu tenho esse vaso. Aqui na minha cidade, eu moro na Bahia, no Nordeste, Sertão mesmo, Araci. E aqui no meu bairro, o pessoal entrega, passa vendendo no porta a porta, sabão, nesses vasos. E aí depois que a gente usa, claro, você limpa direitinho, faz toda a lavagem, deixa secar, para tirar todo o excesso de sabão que tinha. Depois você, basicamente, faz uns furinhos na parte de baixo, coloca algumas pedras, eu coloco o caco de teia, coloca uma manta. Se não tiver uma manta, como eu falo sempre, não é ecologicamente correta, aproveitar aquilo que iria para o lixo. Uma blusa velha, velha, que não serve mais, você pode estar cortando e forrando, que é para fazer a drenagem do recipiente, que é muito importante. Porque se você não fizer a drenagem, a água vai acumular aqui no fundo, e vai apodrecer, e isso não vai fazer a sua planta desenvolver. Por isso é necessário a drenagem, que ela tenha luz solar. Você vai fazer o que? Você vai observar na sua casa, a parte, o local onde recebe maior parte, maior concentração de luz solar, para estar colocando a sua plantinha. Por isso a gente faz assim, de forma suspensa. Já tenho alguns vasos aqui, para fazer, aumentar mais a minha horta na vertical. Aqui eu tenho essa caixa, que é de feira também. eu pego, trouxe para fazer essa bancadinha aqui. Aqui, vasos também, que meus filhos, tem dois filhos, e às vezes acaba fazendo, como toda criança, dando alguns prejuízos. E hoje eu peguei, e estou fazendo, estou plantando aqui rucua, plantei ontem. Aqui vocês podem observar, que está assim, eu fiz essa estufa aqui, para analisar, ver o qual que vai germinar primeiro, com o pó de serra, como uma cama morta, e aqui, com esse saco plástico. Vocês podem observar, que aqui também tem, uma caixinha de leite, ela é muito legal, para plantar, se você tem, começa a plantar. Aqui tem também, um vaso de garrafa pet, pela metade. Quem tem o dinheiro, e quer comprar, você vai comprar um vaso desse, para estar plantando. Quem não tem, vai fazendo assim, no improviso. Quebrou, rachou, ela vira sementeira. Essa caixinha aqui, também está plantada. Aqui eu tenho, um pequeno espaço, onde eu faço, mais ou menos, uma sementeira bruta, onde eu vou jogando, as sementes de tomate, de melão, de abóbora, e vai germinando. Graças ao criador, vai germinando, e eu vou tirando, e levando para outro local. Aqui tem outros espaços, basicamente, não tão, plantado ainda, porque, eu deixei adubado, e me dediquei mais, na casa da minha mãe, onde lá tem bastante tomate, bastante pimentão. Aqui, outra ideia legal também, que eu tive, foi essa aqui, de colocar, suspenso, para quem quer cultivar, uma trepadeira, um alpinista, falando melhor, um senhor, me deu essa muda, dessa planta, eu plantei aqui, já deu fruto, e aí, fui pesquisar melhor, e vi lá, que é uma abóbora, abóbora do mato, se chama, abóbora do mato, é muito linda, e gostosa, como se crua, e também cozida, como verdura, então, é uma ideia, bastante legal, vou estar mostrando, outra parte ali, eu tenho aqui também, para não esquecer, eu tenho um pé de IP, está em um vaso sanitário, tem um pézinho de IP aqui, estava todo feio, amarelando, não estava cuidando, como deveria, mas aí, re-adubei, adubei, como se deve, estar adubando em 15,15, lembrando, para você, que está começando agora, que não sabe, tem que estar adubando, se aduba seu terreno, antes de plantar, deixa de preferência, uns dois a três dias, depois você vai plantar, suas mudas, mas lembrando, que sempre, está adubando em 15,15, ou até mês e mês, dependendo, da planta, que você está, do tamanho da planta, tem um aqui, vocês podem ver, que aqui já plantei os tomates, já fiz o, as mudas, para o lugar definitivo, aqui é onde eu tenho, o pé de uva, aqui tinha também, um pé de maracujá, tem ali um pé de, de capim santo, estava muito feio, achei que não ia resistir, mas graças ao criador, está apontando, o seu brotinho novo, e aqui está adubado, já tem mais de mês, aqui adubado, esse terreno, deixando para trazer, umas mudas especiais, para cá, então é isso, dá para cultivar sim, mais uma vez, eu peço a todos, que deixe o seu joinha, compartilhe a ideia, e deixe o seu comentário, o que achou, do nosso, do nosso pequeno espaço, aqui, vai ajudar bastante, nosso canal, nosso crescimento, e tenho certeza, que vai ajudar outras pessoas, também, a cultivar seu próprio alimento, em casa, e fugir do, dos alimentos, artificiales, cheios de produtos, agrotóxicos, ou até, ou muito mais ainda, os transgênicos, que hoje está tomando conta, aí, os alimentos transgênicos, então saia dessa, e venha, cultivar o seu próprio alimento, o seu alimento, e venha,